Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde, sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos. Isso mesmo, acima de 6 anos, uma ou duas aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, um lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição. Você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora para o vídeo agora. Vem tomar um café comigo. Deixa eu falar um negócio para vocês. O que me passaram aqui agora, tá? É que o Mano ainda está evitando falar, né? De reforços. E ele disse que ainda precisa ganhar mais um jogo, tá? Para avançar. Eu tenho uma informação também, que o Mano já pediu alguns reforços. Mas os nomes não vão vazar enquanto o Corinthians não conquistar pelo menos mais uma vitória. O Corinthians conquistando mais uma vitória vai a 47 pontos e acabou, tá? Então, a informação que eu recebo aqui é que, de momento, o Mano não pediu o Mastriani, tá? O Mastriani. Eu nem vou usar o termo aqui que a pessoa disse também para não ficar muito ofensivo. Mas eles não gostaram nada de ouvir isso. Tipo, trataram como não tem nada a ver, tá? Até com outras palavras. Estou falando só a parte, assim, que convém para vocês. Tá? O Mano só vai falar de jogador depois de 46 pontos. Tipo, o Mastriani só vai vazar depois dos 46. Cara, o duro, né? É que para chegar nesses 46 pontos, faltam duas semanas, velho. Ficar nessa de, sabe? Ficar nessa de esperar mais duas semanas, velho. Mais duas semanas por causa, esperando o reforço. Realmente vai ficar difícil. Eu acho que o Corinthians perde muito tempo, né? Porque o Mastriani, por exemplo... Eu lembro que... Como é que chama o Grandão lá que foi para o Vasco, que foi artilheiro do Goiás ano passado? Como é que chama o nome? Como é que ele chama mesmo? O centroavante Grandão lá, que foi artilheiro do Goiás, foi para o Vasco e depois o Vasco vendeu. Como é que chama? O Corinthians, quando pensou no Pedro Raul, já era. Ele já tinha acertado com o Vasco, já. Então, eu acho que o Mastriani vai seguir a mesma linha. Vai seguir a mesma linha. Quando alguém se tocar, já vai estar acertado com outro clube. Entendeu? O Mastriani pode até ser um jogador comum, tá? Mas é um jogador que sabe fazer gols. Sabe fazer gols. Então, é importante também, né? Você ter um cara... Se não gastar muito com ele, eu acho que é um cara bom para compor elenco. Ele faz gol toda hora, o Mastriani. É uruguaio. Enfim, tem garra. A gente tem que... A gente tem que aguardar. Mas, gente, por enquanto, tá? Eu posso trazer... Eu estou também... Eu já tinha uma informação para passar para vocês, que eu até coloquei na capa. O Mano pediu reforços para o Corinthians. Quer reforçar o ataque. Quer reforçar as laterais. Quer reforçar o meio campo. Inicialmente, cara, são todas as posições, praticamente. Mas o que ele mais quer reforçar é a lateral e o ataque. Isso aí vai ser prioridade para o Mano Menezes. Principalmente a lateral esquerda, já que o Matheus Bidu, né? Tem tudo aí para não permanecer no Corinthians no ano que vem. Pô, velho. O que eu vou fazer com o Biduzinho? Aqui. O que eu vou fazer aqui, né? Aqui, com o Biduzinho. O que eu vou fazer com o Biduzinho se ele for embora? Porque a gente sabe... A gente sabe que o Corinthians... O Bidu não atingiu o número de partidas que faz... Que obriga o Corinthians a comprar o Bidu. Cara, o Bidu foi muito... O Bidu é melhor que o Fábio Santos hoje para o Corinthians. Como jogador, se colocar os dois no auge, o Fábio Santos está mil anos à frente. Hoje o Bidu é atleta, o Bidu vai para o ataque, o Bidu é muito mais jogador. Ainda mais jogando de ala. Mas eu não manteria o Bidu para o ano que vem. Eu dispensaria os dois laterais e contrataria mais dois laterais. Essa é a minha opinião. Caso gaste muito com o titular na lateral esquerda, eu até deixaria o Bidu. Entendeu? Se você traz um cara top mesmo, um lateral top de linha. Fala, vou trazer um lateral esquerdo aqui que é fera. Aí beleza. Traz aquele lá, o Vinha. O Vinha, que era do Palmeiras. Pô, vou trazer o Vinha. O Vinha vai chegar para ser titular. Então aí beleza, deixa o Bidu lá. Mas não... Aí devolve o Bidu para a sua filha. Tadinha, né? Aí o Biduzinho vai voltar, né, velho? Eu deixaria o Bidu para a questão de composição de elenco. Então, é. Foi isso que eu falei. Talvez para a composição de elenco. Então, gente. Mastriani e tal. O Corinthians não pediu o Mastriani. Uma fonte aqui me disse isso. Eu estou esperando uma outra fonte responder. Porque, assim, as fontes estão... O Mano fechou muito com os caras lá dentro para não vazar essa informação de jogador. Se a outra fonte me responder aqui, eu vou perguntar para essa outra fonte. Vou até perguntar agora. Se o Mano gosta do Mastriani. Eu vou perguntar para essa minha fonte aqui. Se o Mano pelo menos gosta do cara. Se me falar que o Mano gosta... Repórter chato, né, velho? Porque, assim, eles estão seguindo o pacto. Cara, e o Mano tem muita autoridade. Os caras respeitam muito o Mano. Porque o Mano, ele circula, ele transita por todos os departamentos no Corinthians. Então, o pessoal respeita muito. Se o Mano falou que não quer que vaza, aí não é para vazar. Entendeu? Mas eu vou estar fuçando. Mas a primeira fonte falou para mim que não é verdade. Que o Corinthians não está interessado no Mastriani. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou desmentindo ninguém, tá? Eu não tenho problema com ninguém. Eu não falo mal de ninguém. Eu não quero mal de ninguém. Eu não quero que as pessoas fracassem na vida. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado aqui em responder vocês. Tanto que não está na minha capa o Mastriani. Não está o nome do Mastriani no meu título. Não tem nada disso de Mastriani. Entendeu? Porque eu não tenho informação. Mas aí vocês me perguntam, eu vou atrás. Agora, eu nunca vou esquecer que um dos grandes furos que eu dei aqui nesse canal foi que o Corinthians negociava com o Yuri Alberto. Sabe como eu consegui isso? Quem é das antigas aqui no canal sabe. Talvez até a pessoa vai estar assistindo a live aqui agora. Um dia, um de vocês sugeriu o Yuri Alberto. Sabe, meu irmão, e o Yuri Alberto? Será que a gente não tinha interesse? Ao vivo. Eu fui e perguntei para a fonte. A fonte falou. Iniciamos a conversa. Aí eu estava ao vivo e dei em primeira mão. Tanto que está o crédito aí no Globo Esporte, no meu timão e tudo quanto é lugar. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Para me engrandecer? Claro, às vezes é uma propaganda boa também do meu trabalho. Mas para dizer que muitas vezes já aconteceu isso. De vocês perguntarem, aí eu vou e pergunto para a fonte e a informação sai em primeira mão. Pô, vocês fazem... Os cafezeiros, nós somos fechados. Vocês fazem totalmente parte dessa história aí, velho. Eu lembro, era uma live... Pô, Júnior, era uma live meio-dia. Verdade. Esse aqui não está mentindo, lembra mesmo. Porque a minha memória é boa. Era uma live ao meio-dia, era um café na mesa. Que eu perguntei do... Alguém sugeriu o Yuri Alberto. Eu perguntei. Bomba ao vivo foi. Foi? Meio-dia, pô. Fiquei até feliz. O cara aparece às vezes naquilo. Pô, será que o Samir está jogando conversa fora? Não. O Júnior lembrou bem. Era um programa ao meio-dia, um café na mesa, né? Que tinha um café na mesa ao meio-dia. Vocês sugeriram, eu perguntei, porque ele estava negociando com o cara, velho. Foi incrível. Então, assim, o Mastriani, por exemplo, eu entrei ao vivo aqui. Antes de entrar ao vivo, eu perguntei uns dois, três minutos antes. Porque o Rodrigo, meu amigo, que é lá dos meninos do time do povo, ele me acompanha muito e ele estava vendo os comentários dos meus vídeos. Ele falou, Samir, ele printou para mim. Pô, os caras estão perguntando no seu vídeo lá do Mastriani. Você já deve ter checado. Eu nem tinha checado. Só fui ter tempo de checar antes da live começar. Mas não tive a resposta. Agora, abrindo aqui a live e mais perguntas, uma fonte me disse que não procede, tá? Que o Mano ainda está evitando falar de nomes de jogadores. Mas que também, gente, ele está evitando falar, está evitando que vaze os nomes aí para fora. Tá? Mas que o Mano pediu reforço. Posso garantir para vocês que já pediu. Pô, agora, velho, é a segunda fonte. E essa aqui é assim, com o Mano, ó. Assim, ó, com o Mano. Samir, eu acho que não é verdade. Nunca ouvi falar dele lá. Gente, pelo menos até o dia 13 de novembro, é a segunda fonte que me responde que o Mano não falou de Mastriani no Corinthians, tá? Que ele não pediu. Uma fonte foi enfática, disse mentira. O Mano só vai falar de reforço depois dos 46 pontos. Pá! Essa segunda fonte, eu estou lendo aqui o que ela escreveu, ó. Tá? Deus sabe. Samir, vírgula, eu acho que não é verdade. Nunca ouvi falar dele lá. O Rodrigo está dizendo aqui para mim, meu amigo. Samir, estou vendo sua live agora. O Nicola, e o Nicola falou nada sobre o Mastriani no Corinthians. Então, beleza, Jorge e Nicola. Desculpa aí, os caras estão falando que era você, tá? Então, o Nicola não tem nada a ver com isso, viu, gente? E a minha fonte desmentiu. Falou que não é verdade. Não é verdade o Mastriani, que o Mano não pediu por isso.